E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje vamos jogar Uncharted 2 Aquele jogo que a galera gosta né, eu também comecei a gostar um pouquinho Mas não sou tão fã assim, mas bora jogar Vamos lá então meus amigos, jogar aí Uncharted aí Jogo bacana, a galera gosta Deu uma testada aqui, deu erro a gravação, tô gravando de novo Pra vocês verem que não é fácil né Na hora que é editada, não prontinho, cadê o arquivo da gravação? É meus amigos, faz parte né Vamos lá, demonstração como sempre É, eu joguei um, achei legalzinho Joguei o terceiro, achei legalzinho Aí esse aqui eu achei mais ou menos né Mais ou menos Esse aqui é o que começa no No Cliente Caído né Tio Michel até falou mal no jogo Falou, o cara pensa que é o Homem-Aranha E é um jogo que o cara só se ferra mano Não é possível Acontece de tudo Pra ele cair, pra ele morrer né Olha lá Complicado pro lado dele ali né Hum, vamos lá Olha lá Tentar aí o mais rápido possível aqui Que é um saco regravar né Mas faz parte Olha lá Eu nem lembro Acho que é pra cá mesmo É, vamos indo pra cá Olha o ferro dourado Do jeito que eu gosto Né, meus amigos Suou meio estranho isso aí né Mas é porque eu tô fazendo um quarto preto e dourado né Olha aí, ó Tá ligeiro isso aí Não vai ficar tão engraçado Como na primeira gravação né Mas Tá aí Registrado né Pula meu filho Por que você faz essas coisas Mano Mano Imagina isso aqui Numa situação de verdade hein Como não seria hein Beans e licorde Vai Vai Não é bem que volta daqui né Suave Tá fluindo Tá fluindo Vai Tá fluindo Tá fluindo Tá fluindo Tá fluindo Todo lascado Mano Como é que pode Todo lascado Todo lascado Ó Uma cervejinha aí Pra relaxar Depois do Skies Pra mim não resolve né Enfim Fico estressado Fico estressado Fico estressado mesmo Ó Nané O fim do mundo Tudo caindo em cima dele Né E aonde quer que ele vá Ó Ó Ó Rodrigo Vai meu filho Corre Pensei que você tá na cidade grande Pegou Uma arma Ixi Tem que atirar aí Minha filha Ainda bem que você pegou Misericórdia Pra você ver como é bom de mira né Ainda bem que não tem refém Nessa parte R2 Reload Todo lascado Ó Bixi Karma bitch Oh yes Ó O Vitor fala que é um Tomb Raider de homem É o estilo do jogo né Uou Corre Corre Vamos lá Ó Tudo pra ferrar o cara mano Como é que os caras fazem um jogo desse Tipo Não queria que tivesse o personagem né Quem criou Porque tudo Tudo vai pra derrotar o cara Se o cara respira Já vem alguma coisa É um sonho Tá tendo as lembranças É ó Vamos lá A gente tem que pular ali Vamos lá então Vamos pegar O impulso Como só agiu no impulso né É fácil pegar o impulso Meus amigos Ai caramba Vamos lá Todo lascado Cada vez que olha Dá mais dó dele mano Vamos lá Vamos pulando Achou a neve Achou a espada Z Aí o Victor Ah O nome dele é Lake O Lake Falei Lake mano O nome dele é Lake Eu não sei saber que o nome dele é Lake Ai caro a ficha né Breaks Fortunio Putz mano Ó lá Então é isso aí ó Segunda parte Legalzinho Gostei Vale a pena Né Comenta aí quem já jogou Quem já zerou Quem gostou Quem não gostou Né Estamos aí rumo a Os 10k Falta 300 inscritos apenas E contamos aí com vocês aí Beleza Se inscreve aí Pra bater essa meta E para ver também mais gameplays horríveis como essa E o abraço Tchau Tchau Tchau